Lúcifer casou com Lúcifer e deu o direito a ele de estar na terra. Por isso que a Bíblia diz que no céu não foi encontrado lugar para ele. Ele não tinha legalidade em canto nenhum, ele podia ter ficado em Júpiter, em Saturno, mas ele era casado com a terráquea. Então, ele foi precipitado na terra. No caso, Lilith deu a Lúcifer o poder de estar na terra. E a carne que ele precisa, o direito dele a entrar na carne foi dado por Eva. Eva deu o direito dele a usar a carne. Ele entra dentro do ser humano, fala que nem ser humano e sabe de tudo que você sabe. Ele consegue captar porque Eva deu esse direito a ele. Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Então, alguém entregou para ele. E no final, acabaremos entregando, se não entregamos até agora, a chave do abismo, que é a chave dos portais. Ele pode abrir o portal, mas se ele abrir, os anjos não podem fazer nada. Entendeu com a minha coisa? Hã? Ok?